Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Se já é de casa, manda mais um vlog. Que, menina? Eu ia falar vídeo. Mas vamos pra onde, Luíde? Festa do amigo. O aniversário do amigo? Ah, festa do amigo, né? Bacar lá fora, vou deixar o lixo. Bora com a gente, deixa o joinha, se inscreve no canal. Cuida! Lindo, lindo! Parabéns, Lohan! Lindo! Lindo, lindo! o vídeo gosta aqui ó esse parquinho é muito legal legal que isso fica muito forte aí eu vou tirar a capinha para ver se dá certo pronto é o que o vídeo gosta aqui do condomínio da Cecília esse parque né Bel é muito legal fica aqui vai sobe vai a festa é lá no final vai 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 brinca brinca eita que legal meu Deus cara ele desceu ele desceu foi em pé vai vai cuida eita menino corajoso e a Bel tá aqui no balanço é bom né é parecer escorregando viu 10 escorregando e vai 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 isso a mesa bem que a gente tá lá no final vai vai é a coisa que apareceu vai 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 e espera o que você gostasse de foto é igual de dinheiro igual que você gosta de foto é que ela gosta do Se inscreva no canal 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 E é porque eles já comeram